Olá meus amores, hoje eu trouxe um vídeo que eu adorei gravar pra vocês É meio que a segunda parte do primeiro vídeo que eu gravei pra vocês sobre esse assunto Eu vi que muita gente gostou desse vídeo, muita gente mesmo, teve muitos comentários Muita gente legal, bacana, comentando lá Porque várias pessoas me pediram também pra gravar a parte 2 desse vídeo E trazer outros filmes e tals Então eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês, trazendo outra listinha de filmes Que vão te fazer derramar rios e rios e rios e rios de lágrimas Esse vídeo é especialmente pra você, que vai lá no Google e digita Melhores filmes pra chorar, ou então listinha de filmes que te façam chorar Eu sei que tem muita gente que faz isso E no outro vídeo mesmo que eu gravei, muita gente comentou que também faz isso E eu fiquei super feliz por não ser a única nesse mundo Então eu trouxe uma listinha nova de filmes que vão te fazer chorar com certeza nessa vida E se você quer saber qual listinha é essa, é só continuar assistindo o vídeo Cá estou eu com a minha listinha E tem uma notícia ruim pra vocês Mas é que eu não trouxe tantos filmes igual da última vez Eu trouxe dessa vez filmes que não tem muito romance E tem alguns também que não vão te fazer chorar rios e rios Mas que é muito lindo e vale a pena assistir Então bora pro primeiro filme E o primeiro filme é sensacional Gente, ele é muito lindo, muito lindo mesmo E eu não sei se tem muita gente que conhece ele já Mas ele é bem antigo, bem antigo, bem antigo não Ele é tipo assim, veio aqui passado já Mas ele é muito bom E eu vim aqui e recomendava pra vocês, se vocês ainda não assistiram ele Chega de enrolação e qual filme é esse? Que é o filme Um Olhar do Paraíso E cara, esse filme é muito triste Sério, se você quer um drama assim pra te deixar meio que mal Assiste ele Assiste ele que eu tenho certeza que você vai ficar meio que abalado Vai mexer com o seu interior Que conta a história de uma menina que tem 14 anos Eu esqueci o nome dela, mas vamos sempre fingir que tá tudo certo E ela sofreu um ataque de um vizinho dela E ela acabou sendo assassinada Então conta meio que ela narrando a história Como que foi, sabe? Como que a família dela tá reagindo E mostra toda a investigação pra achar quem foi o assassino E mostra ela meio que lá no céu Tendo uma visão da Terra, sabe? Vendo os familiares dela, vendo os amigos dela Isso é muito triste porque a menina é uma criança Ela queria viver muita coisa ainda E acaba sendo morta E gente, isso não é um spoiler, tá? Só lembrando que isso já acontece no início do filme Então não é um spoiler, tá? Então não brinquem comigo Mas eu vou deixar todos os três dos filmes lá no meu blog Então o link vai tá aqui Se você quer ver todos os três, corre lá e dá uma olhadinha E o próximo filme é um filme também de família Não é um filme de romance Mas é o filme O Olho de Lourenço E ele é bem antigo já Ele é de... deixa eu ver aqui De 1992 Mas é muito bom, gente Aconselho a você ver E eu não sou muito fã de filmes antigos Mas esse eu amei Já tem um tempo que eu assisti ele Mas assim, desde a primeira vez eu já gostei muito E ele é um filme bem triste Que conta a história de um casal Que descobre que seu filho, que é o Lourenço Tem uma doença rara Então o pai dele corre atrás muito de estudar Sobre essa doença De, assim, de pesquisar mesmo O que ele pode fazer pra salvar o filho dele É uma história muito linda É um filme meio que demoradinho E tem uma história meio que complicada Se você não gosta de filmes que tem uma história bacana Que não seja aqueles filmes Meio que... Você já sabe que eu vou fazer no final Aconselho muito vocês a assistirem esse filme Porque ele realmente vale a pena É um filme de drama, assim, sensacional E é isso, vocês não vão se arrepender de assistir ele Escutem o que eu tô falando O próximo filme é um filme que você vai chorar Muito, se você for uma pessoa assim Não, nem precisa ser sentimental pra chorar com esse filme, gente Porque ele é realmente muito triste E muito tocante E não sei se você nunca assistiu ele Porque ele é um filme bem famoso até Passava direto na televisão Nessa vez até, principalmente E ele é um filme muito demorado também Vou acrescentar um detalhe aí Que é o filme A Espera de um Milagre E... caramba Eu acho que todo mundo já assistiu esse filme Mas eu precisava acrescentar ele nessa listinha Que conta a história de um cara que vai parar na prisão Num corredor da morte Então, né, corredor da morte é porque ele vai pra pena de morte E ele é preso lá porque ele é suspeito de ter abusado de duas irmãs Se eu não me engano É isso, gente Eu não posso falar muito, senão eu vou dar spoiler Mas conta a história também de um policial Que começa a criar um laço com ele Criar um laço com todo mundo que tá naquele corredor da morte E esse cara sofre muito, muito, muito Que tá na prisão Muito lindo esse filme Passou uma mensagem incrível Eu aconselho todo mundo a assistir mesmo Se você gosta de filme de drama Você vai se apaixonar por esse filme Sério, não tenho mais o que falar Só que esse filme é muito bom mesmo Vejam lá O próximo filme é um filme de romance Então, se você gosta de filme de romance Você vai gostar muito desse filme também É um filme mais atual E é aquele filme Amor e Outras Drogas Que conta a história da Maggie, se eu não me engano Acho que o nome dela é assim Que ela meio que não gosta de se apegar a ninguém e tal Aí ela conhece um cara Meio que aquela típica história de filme de romance, né Mas é muito bom e o final é incrível E ela se apaixona por um cara E mesmo não querendo se apegar a ninguém E eles começam a criar um laço Começam a criar uma história linda Até que acontece coisas e não sei o que Até que ela passa por uma coisa muito difícil na vida dela E ele tenta alegrar de todo jeito Tenta estar do lado dela sempre Mesmo ela não querendo Então, gente, é um filme muito lindo Acho que é um filme de 0 a 10 É um filme meio que 8 Nesse categoria que você vai chorar Então eu acho que é 8 Nota 8 eu dou pra ele O próximo filme é um filme que eu acho que vocês não vão chorar tanto Eu não chorei nele Mas é um filme muito lindo também E eu queria acrescentar ele nessa listinha Porque, né, é minha lista Então eu vou colocar todos os filmes que eu quiser Que é o filme Para Sempre E ele é um filme recente Não, acho que ele é não tão recente Mas tipo de 2010 pra cá, sabe E que conta a história de um casal e tudo Que são recém-casados E tem uma vidinha deles lá Super sossegada Até que acontece um acidente e ela acaba perdendo a memória E o cara faz de tudo pra tentar recuperar a memória dela aos poucos Tentar reconstruir a história que eles tinham E é um filme muito lindo de romance Se você gosta desse tipo de filme Eu aconselho muito vocês a assistirem Assim, vocês não vão chorar Rios e rios Mas é um filme ótimo E eu tenho certeza que vocês vão gostar também O último filme é o filme The Choice Ou então A Escolha Que é o filme do Nicholas Sparks Então já deve imaginar, né Como que é esse filme Que é um filme de romance também Que conta a história de um casal Que assim, é a história toda linda Gente, eles se conhecem na adolescência Adolescência não, assim Na juventude deles E começam a namorar E se casam, não sei o que Tem filhos E acontece uma coisa que Blá, 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 blá Esse filme vai te fazer chorar um pouco No começo, assim Mas ele é muito lindo Muito lindo mesmo Eu chorei um pouco com ele Porque filme do Nicholas Sparks Todos são tristes, né Todos tem uma história meio que chocante Mas esse filme é excelente E assim, eu sou apaixonada Por todos os filmes do Nicholas Sparks Pelos livros também E se você nunca viu nenhum filme dele Que eu acho meio que impossível Corre pra assistir todos os filmes Porque eu te garanto Que você vai amar E esse filme A Escolha É um filme muito bom E ele tem na Netflix Eu assisti na Netflix Então se você também tem Netflix Corre pra assistir E por último Eu vim passar uma dica De um programa Que é excelente pra assistir filme E ele é tipo Netflix Mas o melhor de tudo É que ele é de graça Então Eu gostei muito É você abaixar ele Se você não tem Netflix Porque ele é uma mão na roda Tem todos os filmes Mas o problema é que ele não tem dublado Então se você gosta de assistir filme dublado Eu acho que ele não tem como Deixar ele dublado Gente, não sei Pesquisei na internet Mas é o programa Extrame E não sei se é assim que se fala Mas tudo bem E ele é muito bom, gente Eu queria passar essa dica pra vocês Não é meu propaganda aqui Ninguém tá me pagando pra falar isso É porque eu achei ele muito bom também E ele é muito bom pra ver séries Então algumas séries Que não tem na Netflix Eu corro pra ele Porque ele tem muita série mesmo Tem todos os episódios De Grey's Anatomy Tem, nossa, mil séries Então procura pessoas falando Na internet sobre ele também E ele foi um achado De 2017 pra mim Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da minha listinha de filmes tristes Pra você assistir nessas férias Então corre pra debaixo das cobertas E se afunda Coloca o filme triste Começa a chorar aí mesmo, gente Coloca o aerodon Cria todo aquele clima, sabe De filme triste De que você está mal Porque eu tenho certeza Que às vezes é bom você fazer isso Traz uma paz no interior Pelo menos pra mim Traz essa paz Me falem aqui, por favor Dicas de filmes tristes Ou então qualquer outro filme Fala aqui embaixo Qual é a sua listinha De filmes tristes Porque eu vou adorar ver Adorar assistir filmes novos também Então por favor Me falem dicas de filmes E é isso, gente Me acompanhe em todas as redes sociais Se inscreva no meu canal Se você é novo por aqui Que vai ter muitos outros vídeos Desse estilo E é isso Mil beijos Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Audio-micro.com Audio-micro.com Transcrição e Legendas por Quintena Coelho